Eu sou o Bruno e vocês estão no canal Bruno Robs. No vídeo de hoje vamos fazer mais um acompanhamento das obras que vai ligar 29 de Março a Cachaveiras pessoal. Então se não é inscrito já se inscreve no canal tá? Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Fala pessoal! Aqui é 14 de Outubro tá? Uma segunda-feira. Imagens atualizadas. Aqui temos esta novidade com posto de gasolina está sendo feito aqui tá? Bem na entrada da 29 de Março. Logo ali na subida que dá para o Jaguaribe e Cajazeiras. Então gente, muito obrigado aí pela companhia de vocês por estar sempre aqui no canal assistindo, comentando, compartilhando o vídeo. Ajuda muito, meu muito obrigado! Agora vou estar levando vocês até a construção deste novo posto de gasolina, tá pessoal? Do lado direito já temos um posto de gasolina, mas para quem está vindo nós não temos. Então está sendo aí construído este posto de gasolina, tá? Fica muito legal, pois vai ser a segunda opção, tá? Para você abastecer quando você estiver passando pela Avenida 29 de Março. Já está sendo construído ali do lado, já tem uns materiais de construção, a parte ali do posto, né? O teto ali, a estrutura principal já está no lugar e bola para frente. O teto ali, a estrutura principal já está no lugar e bola para frente. Aqui o drone girando no próprio eixo, tá? E a gente dá uma saída de leve para o lado direito, gente. Olha aí que top! A gente vem de zoom out, olha aí, show! Agora a gente faz essa órbita aí para o lado direito, pegando toda a área ali, a subida, o Jaguaribe, a 29 de Março. Agora a gente vem baixando o drone suavemente. Nós estamos de frente para a obra que vai dar acesso, né, pessoal, a 29 de Março, a Cajazeiras, tá? É... Muitas caçambas, muitas escavadeiras, muitas retiradas de materiais. Foi o que eu vi neste dia. Temos caminhões pipa, temos caçamba, temos ali trator esteira, rolo compressor, as escavadeiras trabalhando aí. E muitas e muitas caçambas saindo o tempo todo carregada. Só nessa órbita aqui a gente pega três escavadeiras. Aqui, o pessoal já fez um acesso, né, para subir aí esse morrão. E já temos aqui, ó, na ponta do morro também, uma escavadeira trabalhando, tirando material aqui, ó. A gente vem virando suavemente para o lado esquerdo e olha aí, pessoal. Já foi retirado muito material desse morro, viu? Olha aí. Aqui a gente faz um take girando no próprio eixo para o lado direito, pegando todo esse morro aí, pessoal. A gente já consegue avistar lá, ó. Agora a gente consegue pegar a parte de cada obra, a escavadeira aqui trabalhando, caçamba subindo, descendo, tá? Aqui eu venho suavemente baixando o drone e aí a gente pode ver a escavadeira carregando a caçamba, né? Retirada de material. Olha só. Olha só. E aqui no pé do morro, tome ele tirar material, viu, gente? Olha lá, olha o buraco que já está ali. Fazer uma órbitazinha aqui para vocês verem. Olha aí o que já foi retirado. Vamos levantando o gimbal suavemente. A gente pega toda essa visão aí do morro, pessoal. Aqui eu venho passando de passagem, né? Olha aí o pessoal já fez o canal ali dos outros, já vim desde lá de trás, tá? A gente vai devagarinho até o início das obras. Vinda-feira, 14 de outubro, estava assim. A gente vem aqui devagarinho pela 29 de março. Vamos entrar na obra e seguir em frente, hein? Vem fazendo suavemente uma curva para o lado esquerdo. Vocês já tem aí essas imagens chegando informações para todos vocês. Olha como é que estão aí o andamento das obras, pessoal. Mas ali na frente a gente já pode ver outras máquinas trabalhando. E vamos chegar lá para vocês darem uma olhadinha. Olha aí, gente. Tratores rolo compressor, uma cavadeira ali na frente. É, aqui dá para ver que está tendo uma tensão, tá? É onde vai passar ali essa rede de esgoto no meio aí, né? Creio eu, temos ali umas manilhas de concreto. Temos ali uma patrol parada aqui no nosso lado direito. Escavadeira trabalhando, trator esteira trabalhando. Realmente aqui temos umas escavações. E acredito que é a instalação aí dessas manilhas, tá, pessoal? Aqui eu vim subindo um pouco, um caminhão-pipa ali, mais outra escavadeira ali, mais outro trator esteira ali. A gente continua seguindo viagem, tá? Dá para ver que já foi passado aqui, né, gente? Patrol, rolo compressor. E assim as pistas vão ganhando forma. E olha só, esse prédio grandão aí na frente, já é o shopping Cajazeiras, pessoal. A gente já vai sair aqui em Cajazeiras, tá? Aqui a gente faz um take de ré. E aqui, finalmente, chegamos a Cajazeiras, tá, pessoal? Olha aí as pistas. Quem passa na vinda principal já dá para ver as obras. Vira aqui para o lado esquerdo. E a gente tem a visão aqui de Cajazeiras. Shopping Cajazeiras logo à frente. Vai levantar um pouco o gimbal. Olha aí. Agora a gente vem voltando para ter uma outra visão da obra, né, do caminho percorrido. Olha aí, vem baixando o drone suavemente. E vamos voltar aí tranquilamente. Aqui conseguimos ver os maquinários trabalhando. Vamos baixar o drone aqui um pouquinho. Como eu disse, essa região está tendo uma tensão maior. Acredito que é por causa da drenagem ali, né? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Muita retirada de material Como vocês podem ver Viramos para o lado direito Temos outra escavadeira aqui Que também Vem carregando as caçambas Aqui a gente pega um take de lateral Depois vai subindo No próprio take Pegamos uma altura E chegamos até a escavadeira Aqui que está trabalhando Já rampando aqui Pessoal, morro Olha aí Aqui a gente faz um ator Vamos chegar até ali Onde vai passar a drenagem No caso dos outros Olha aí O canal E mais uma caçamba chegando Para carregar Mais uma vez Muito obrigado Pela companhia de vocês Vamos chegando ao final Encerrando com esse take de decisão E vindo levantando o livro Então pessoal É assim que se encontra as obras Está segunda-feira Dia 14 de outubro Bem Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele comentário É muito importante Deixou aquele like? Compartilha esse vídeo Mostra aí para os seus amigos pessoal Ajuda a engajar o vídeo No Youtube Fiquem todos com Deus E nos veremos No próximo vídeo pessoal Tchau 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 Obrigado.